Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um beta do canal. Os beta estão de volta aí, vou tentar trazer pelo menos um beta por semana, vou fazer de tudo aí. Esse aí o beta aí que o Fabio e o Blind voltaram aí, fazia muito tempo que não tinha beta com eles aí. E é nóis, vamos conferir aí, saca só aí o que é que deu. Tava recuado lá, peguei. Cuida do crime não é mole não. Toma granada! Bora. Tá aí embaixo Fabio, embaixo Fabio. Boa. Tem estima também. Granada de fumaça! Flash! Boa, olha as costas aí, Lennon. Planta lá no pé então. Na janela, na janela. Certei um piraço na boca. Olha, olha a janela aí pra mim, Fabio. Tá lá embaixo. A bomba foi plantada na área A. Missão bem sucedida, aqui é Blacklist. Dá um pezinho aqui. Vou pegar, vou pegar esse cara do B aqui, tem um rushando. Bomba de fumaça! Granada de fumaça! Passou! Boa! Vem, 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 B, cara! Quem que tá lá no A? Falei o flash aí, caralho! Flechei a porta! Quem que tá lá no A, hein? Tem dois em B, tem dois em B. Vem, vem, vem! Vai, a janela é minha! Peguei! A bomba foi plantada na área B. Aqui. Ah, ouvi, já era tarde. Entrou. Entrou, tá aí campo, tá abaixado aí. 98, 98. Fica na porta, fica na porta, Blin. Boa, são umas balas, caralho! Vem que ela é regenerada. Cê é lera. Acabou a brincadeira! Bomba de fumaça! Puxa lá e domina lá o... o... Ah, errei, cara! Tem um... Olha a bomba! Tem um A. Granada de fumaça! Tem um água aqui. Pega aqui, Leandro, tá de alto já. Aonde? Os três tá no A. Um no A. Não, os três A não. Tem um no B que eu vi passando. Peraí, peraí, peraí. Pois é, o outro tá no B. Peguei. Peguei o da varanda. Tem um no B. Pega pro B. Então vou lá. Ah, cê vão pela porta aí? Tem um bem nas caixas aí, ó. Lá em cima. No A, no A, no A, no A. Vem, vem, vem. Tá no A. Vem, vem, vem. Tá no A. Vem, vem, vem. Tá no A. Vem, vem, tá no A. Tá, tá, bate dele, bate dele, bate dele. Tô sério. Fletch! O que é isso, rapates, lotado. Aqui de novo. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mosquei. Segura aí, ó. Ah, já era. Vemo já. Boa, bling. Ó Danilo, né? Trenho louco, quero ficar positivo. Trenho louco, gestão inteligente. Beto tá bom, hein? Tudo aqui é o ACMEL! Bomba de fumaça! Olha a bomba! Passou. Toma, granada! Tem meio, é do portão meio. Caraca, voltou pro... Tem um no janelão e outro em do P. Granada de fumaça! Tem um no A e tem um no meio. Tem um no meio, um no A e o outro foi pro P. Tá querendo o flash aí, caralho? Tem um no P. Vem comigo, bling. Avisa aí, pô. Forro chave, avisa. Tô na varanda, avançando. Vou lá pelo fundo. Tem fundo? Tem um no P, né? No janelão. Tem um no A, né? Acho que tem dois em cima. Tem um no A, né? Acho que tem dois em cima. Tem um outro aí, ó. Janela. Peguei. Tem outro aí, né? Pode plantar, pode plantar. Tá B, tá B o outro. Eita, pô! Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! A bomba foi plantada na área A. Isso aí, isso aí. 4 a 0, hein? Tá bonito. Bomba de fumaça! Ah, errei, cara. Olha a bomba! Calmeando, cara. Tem um B. Até 31 varanda. Se tem 31 varanda, calmei. Voltou. Tá varanda, tá varanda, tá varanda. Vou botar a cara aí. Toma, granada! Até 31. Tem um rushando aqui no B. Trinta... Ah, tirei nada. Não pode plantar nada. Abançoou três caixas. Ah, meu Deus! Cara, errei! Aê! Minus 71 desse daí, viu? Eu tô só a merda, hein? Trinta de HP. Jogou a smoke aqui, viu? Pode plantar aí. Eu acho que ele tá aqui. A bomba foi ativada na arca. Tô varanda. Tá quanto aí? 4 a 0. Tá embaixo da varanda. 5 a 0. Embaixo da varanda. 5 a 0 agora. Ctrl click. Vai na próxima eu vou. Próxima é X. Vamos acabar com eles, time! Granada é de fumaça! Vamos no B geral? Ou varanda? Tem um aqui no B sempre. Vai na bomba! Vamos, vamos varanda! Peguei o do B, peguei o do B. Se correr pra cá, dá pra roxar. Vamos, vamos, vamos. Aqui na minha frente, velho. Caraca! Caramba! Não acertei em nada! Caramba! Boa! Valeu! Vai entrar o B? Tem um na porta. Peguei. Boa! E 70 do Sul, hein? A bomba se encontra na área B. 6 a 0, hein? Vai ser, vai ser free beta. Bomba de fumaça! Olha a bomba! Já saiu do baú hoje. Boa! Tá ganhando o B. Isso aí, tô entrando numa sala, pera. Caraca! 2 a! 2 a! 2 a! Tem um aí no B. Tem um aí no B na porta. 2 a pulando janela. Olha a bomba! 3. Eu vi 3 a agora. Flash! Vou passar a janela. Um sapo. Vira lá o Ninho. Ufa que susto, cara. Tá doido. Não dá magia. Vai, vai, rush. Só tem ele aí. Um na janela e um na porta. Um janela e um porta. Valeu. Valeu, valeu. Vamos rushar o A agora. Acabou brincadeira! Bomba de fumaça! Granada de fumaça! Bomba! Três caixas lá. Com ח望ça. Clovell! Olha a bomba! Ai, errei cara. Meu Deus, meu Deus. Errei dois. Olha as costas aí. Olha as costas aí. Ai, embaixo! Errei esse tiro, que mentira mano! Ele vai botar a cara ali mesmo, ele ta nem maluco, vai Lá vem um flash Errei de novo, e eu tô só a merda, bebê Como é que tu tá de fora, se tu vai se derrubar no vídeo, né, não? Boa Os dois tão lá Tá aqui Tô só a merda Boa Vou pegar um AK Ih, deu ruim Deu ruim 78 do mate Vamos roxar ai, a small call B tem Vai vai, entra tudo varanda, entra tudo varanda Olha a bomba Já nem não há um fuz Debaixo da varanda Debaixo da varanda Debaixo da varanda Debaixo da varanda Missão bem sucedida Aqui é Blacklist É É o retorno do Fábio, nossa hein Tem um tempo ai, sabe por que tava ajeitando as coisas do Karzori com a mãe do Yuri Karzori Ajeitando as coisas do Karzori é foda Ajeitando as coisas do Karzori é foda Ajeitando as coisas do Karzori é foda Vou ficar meio vem Bomba de fumaça Primeiro acho que deve ser B Primeiro acho que deve ser B Eu acho que já é varanda, viu Olha a bomba É não Fundo A A luna foi ativada Já? Que porra é essa? Opa a sua Vai 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 defusa 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 Vai vai defusa 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 Vai vai defusa 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 A janela ai um Ah minhas costas O quarto tá em baixo Carola macho Duas caixas altas Fábio Duas caixas na esquerda É tá ai Bem de frente da porta Boa Boa Tá em baixo eu sei 4 Vai Fábio Corre Fábio Fábio tá gordo Demorou pra chegar Tá doido Pesado Tá pesado Tá doido Quase não chega A recuperação Aê Granada de fumaça Granada de fumaça Tá tendo flash ai caralho Ui Geral B Geral B? Martiu Flash Voltou Voltou Passou 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 o saco Passou só um Ui o cara ta na nossa base tio O cara ta na nossa base cara O cara ta na nossa base cara Janela 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 e porta Janela B Janela B Janela B B B filho Bomba na área B Já ganhei já Não tem uma dúvida Tô falando Carrega 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 Vai pra C4 Tá lá na água Tá água O cara tá água Acertei Tá boa Cê tava lá Pô Tá Eu vi Ok Vamos pra cima Partiu Partiu Granada de fumaça É B P de novo É B de novo velho Tô muito certo Ai rei cara É bomba Ah varanda invertida cara Varanda invertida ainda ta ai Varanda invertida Boa B Varanda avançada Passou varanda Passou varanda Passou varanda Tem um B Eu acho que ta B viu Vou ouvir Falei Tá maluco Tá querendo o flash ai caralho Pode ter B Pra jogar brasileiro Trouxe vai for van Tudo que me deu a ver Chegou a hora global risk Flash É A É A Certeza Varanda 1 2 varanda 94 94 Entrou um porta 2 na porta do meio 2 na porta do meio Pega 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 O Fabio quer pegar na faca mano Aí Fabio Vacilou Vacilou Caio o meio Caio o meio Eu tirei 94 do Senor Não sei se ele já morreu Valeu, valeu, o Fabio não tivesse zoado, o cara tava de costa, correndo com uma faca na mão, vem não fi, vem não, vem não É fundo, é fundo, ih morreu, é mais um vídeo pro canal aí, manda um salve aí galera, manda um salve Salve pra mãe do Yago, e a Ivone, deu pra fundo, salve Passa nem tudo, eu não